Olá pessoal, tudo bem? A dica de leitura de hoje, aqui no Estante Digital, é de um romance de Mark Levy, que é o mesmo autor da obra, E Se Fosse Verdade? Lembram um filme que já passou diversas vezes na sessão da tarde, em que a moça acorda e o espírito dela tá fora do corpo, e aí o inquilino que mora no apartamento dela tenta fazer o espírito voltar pro corpo, e toda aquela trajetória que acontece no filme. Então, o autor desse filme, do livro baseado nesse filme, é o mesmo autor do livro de hoje que eu vou indicar pra vocês, que é O Primeiro Dia. E além de ser um romance, O Primeiro Dia envolve também questões de religião e de ciência. Então, um conselho que eu dou pra vocês, antes de começarem a leitura, é pra vocês abrirem um pouco a mente, que às vezes o conteúdo dele pode travar um pouquinho vocês. O autor é que, em O Primeiro Dia, ele conta a história de um astrônomo inglês, o Adrian, e também de uma arqueóloga francesa, a Keira, que se conheceram na universidade e voltam a se encontrar algum tempo depois, por causa dos seus respectivos trabalhos. Além disso, cada um na sua profissão, com o seu trabalho engajado nisso, eles procuram uma resposta pra uma mesma pergunta em comum, que é quando e como tudo começou. Na verdade, o Adrian procura pela primeira estrela que brilhou no céu, a mãe de todas as estrelas, enquanto a Keira procura pelo fóssil do primeiro ser humano que caminhou sobre a Terra. A história gira um pouco também em torno de um pingente que a Keira ganha de um professor e carrega com ela, e pode ser que esteja ali naquele pingente a resposta pra pergunta que ambos se fazem. Com isso, a ideia inicial é, na verdade, então partir pra tentar descobrir o material utilizado no pingente, além também, é claro, da data que ele foi criado. Assim, dessa forma, eles partem, então, juntos, unindo as experiências profissionais que ambos têm nas suas áreas, e eles passam, então, por lugares completamente remotos do mundo, desde as montanhas mais altas da China até o coração da África. E eu garanto pra vocês que eles se aventuram e muito nessa história, tá? Quem indicou pra mim o livro, a leitura, né? de O Primeiro Dia, mais uma vez, foi a minha amiga Gabi, e já antecipando também o livro, aliás, o livro não. O vídeo da semana que vem, atenção, leitores de plantão, O Primeiro Dia, ele tem uma continuação. Mas, se você tá pensando que o autor, ele enrola um pouco no conteúdo, no enredo da história, você tá um pouquinho enganado, porque é que tem muito conteúdo na história toda, completa, e era muita coisa pra gente ficar pirado em um único livro. Então, o autor dividiu a história pra gente não ficar tão loucão em um único livro. Se você gostou da dica de leitura de hoje, se você já leu O Primeiro Dia, dá um like no vídeo, se inscreve no nosso canal, curta a nossa página também no Facebook, e compartilhe o vídeo e o canal com seus amigos, com seus familiares, enfim, com todo mundo que você quiser. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri